Neste vídeo um título que explora uma combinação explosiva e brilhante de policial noir e pulp com terror sobrenatural que mistura mulheres fatais, cultos secretos, detetives empedernidos e monstros lovecraftianos. Olá amigo do canal Dialect Nerd, aqui o Bruno e hoje trago-te fatal. Eu trago-te hoje toda a série, toda a série, aqui os 5 volumes, de 1 a 5. Tenho aqui o primeiro volume que é A Morte Persegue-me, o segundo volume O Negócio do Diabo, o terceiro A Oeste do Inferno, o quarto As Lágrimas do Céu e o quinto Amaldiçoa o Demónio. Aqui os 5 volumes, vou falar, ou seja, vou falar de toda esta série, do que é que eu achei dela, concluía e venho aqui dar a minha Mubitite. Esta maravilha foi editada pela G-Floy Studio entre 2014 a 2016. O formato é formato americano, capa dura, lombada, quadrada, páginas vão desde 112 a 152 coloridas. Eu vou aqui mostrar uma, eu não vou andar aqui com isto não, porque isto é pesado. Vou mostrar aqui num, pode ser já o primeiro, aqui está. Páginas coloridas com um traço muito interessante. Portanto, aqui está. Obviamente isto contém Fatal de 1 a 24, está completo, que foi lançado originalmente entre 2012 a 2014. O argumento é de Edbro Baker e o design de Sean Phillips, o seu parceiro de longa data. Ora, eu vou fazer aqui um apanhado, uma sinopse conjunta, ou seja, seguidamente de todos os volumes e depois só no fim é que eu vou dar então o meu Mubitite. Ora então, a sinopse é a seguinte. O primeiro volume começa nos nossos tempos, onde Nicholas Nash recebe a herança e os escritos que o escritor Dominic Reigns lhe legou. E conhece uma estranha mulher, Josephine, por quem se apaixona irremediavelmente e de modo quase obsessivo. Depois de descobrir o manuscrito esquecido de Reigns e de Josephine o salvar de ser assassinado por um grupo misterioso de homens, percebe que nem tudo é o que parece ser no passado de Dominic Reigns. E, na São Francisco dos anos 1950, seguimos os acontecimentos contados no manuscrito de Reigns e a vida da estranha mulher fatal que poderá ser a própria de Josephine, que procura escapar a um perigo vindo do seu passado misterioso. Na segunda parte desta saga de terror policial, que vai seguindo os meandros mais escuros da história secreta da América, misturando thriller e terror sobrenatural, a mulher mais fatal dos últimos 100 anos regressa. E em 1970, em Los Angeles, Josephine não consegue escapar às forças de Hollywood, dos cultos satânicos, de sinistros filmes de 6 milímetros e dos perversos milionários que os tentam adquirir. Quando um autor e a sua amiga Frida se cruzam com ela, vamos assistir a uma explosão de ação que ecoará até aos nossos tempos, em que Nicholas Lash continua obcecado por encontrar a imortal Josephine e descobrir os seus segredos, qualquer que seja o preço que venha a pagar por isso. No terceiro volume, vamos dos dias mais negros da Grande Depressão, à Idade Média e ao Velho Oeste, quatro contos de terror em volta do mito e mistério da femme fatal. Irão revelar alguns dos segredos que nem a nossa heroína conhece e preparar o palco para o grande final de Fatal. Cada um destes arcos de história decorre numa era diferente, para além de continuar a saga de Nicholas Lash na nossa época. No penúltimo volume, sexo, drogas, rock'n'roll e assassínios rituais juntam-se no mais estranho e mais excitante dos volumes da série até à data. Nicholas Lash perdeu tudo quando conheceu Josephine. E agora, o estranho rastro de segredos que ela lhe deixou leva-o a descobrir a história de uma mulher misteriosa que não se lembra do seu passado e que enrompe pela vida de uma gangue grunge na cidade de Seattle dos anos 90. Será ela a nova musa deles, destinada a lançá-los para a fama? Ou será algo muito pior quando descobrem que um assassino em série a persegue? Chega então o volume final de uma das mais aclamadas séries da atualidade. Nicholas Lash encontrou, por fim, Josephine, a mulher que lhe destruiu a vida e lhe custou a perna e parte da sua sanidade mental. Mas agora, ela quer que ele a ajude numa missão ainda mais perigosa. A sua última oportunidade de escapar a um destino terrível e a que talvez nenhum deles sobreviva. A conclusão de Fatal, a saga de horror cósmico, cultos sexuais e crime noir e de uma mulher fatal e mortal em fuga há séculos. Ora, vou deixar aqui então a pontuação do Goodreads como motivo de curiosidade e vou passar então para os destaques. Vou começar então pelos destaques positivos. Não é uma surpresa, como é sempre. Eu aqui destaco a mistura de policial noir com horror sobrenatural, que foi aquilo que me agarrou. Sempre que entra algum tipo de ambiente sobrenatural eu fico sempre à alerta. Mas o top são os personagens. A protagonista, mas principalmente os amantes dela, que são apresentados ao longo das décadas em cada um dos volumes. As histórias deles, a partir do momento que a conhecem, são brilhantemente descritas. A angústia de querer dizer não, mas não conseguir, essa prisão interna, essa dualidade entre desejo e dor, tudo isto e mais mostrado numa arte que nos faz sentir cada emoção de cada personagem. Todas as histórias passadas nas diferentes décadas são distintas, o ambiente é diferente, as marcas de cada época estão presentes, as próprias personagens com quem ele se relaciona são únicas e não se repetem com outras ao longo da obra. Sempre uma conclusão inventiva em cada capítulo, que encerra no final com chave de ouro. A arte de Sean Phillips e Dave Stewart é incrível. As ilustrações remetem a tempos antigos, são simples e realistas, emocionais e impressionantes. Os painéis são detalhados, com cores incríveis, escuras e saturadas, com exceção das partes de ação, pontos de destaque ou efeitos dramáticos. Como destaque menos positivo, tendo que aqui que mencionar qualquer coisa, eu vou ter que mencionar o volume 3, para mim é o menos bom de todos, as histórias de outras mulheres fatais e principalmente a mudança drástica de ambientação, como na parte passada, por exemplo, no Faroeste, por exemplo, apesar de importantes para o final da trama, não é? Tiraram-me um pouco do clima, poderia ter utilizado na mesma os elementos que o autor queria inserir, neste caso o clássico foreshadowing, não é? Mas sem mudar tão radicalmente o visual da narrativa, pode parecer uma coisa pequena, mas esta mudança para mim tirou-me um bocado o clima. Como conclusão, dou então uma nota 4.1, para mim uma nota bem alta, gostei imenso desta série, agarrou-me do início e não perdeu intensidade, só ali no terceiro volume, como eu disse, baixou um bocadinho, mas fiquei sempre agarrado e o final é um final competente, não é nada, não tem um final, um twist uau, mas manteve o mesmo nível, eu achei muito boa e aconselho vivamente esta obra. E tu, o que é que achaste? Se já leste, deixa aqui nos comentários a tua opinião e se gostaste deste vídeo, subscreve o canal, não te esqueças de ir ao meu Instagram, ver as novidades que eu lá vou colocando, comenta, deixa like, aconselha aos teus amigos, ajuda este canal a crescer, ok? Até mais!